Oi, oi Bloxies! Aqui é a Bloxie Mila para mais um vídeo de trocas aqui no Adopt Me. Galera, no vídeo de hoje eu vou tocar várias tartarugas tortugas de la isla. Muito, muito, muchachas, gente! Muito espanholas! No vídeo de hoje eu sou muito esperta, galera. Eu tô com os meus amigos super prosa. Eu tô com o Eric, eu tô com o Coelho, eu tô com a Macchione e tô com a Oli aqui. Eles vão me ajudar a dizer se vale ou não. Oi, pessoal! Então, gente, deixa o like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho pra nunca perder nenhuma diversão e nada de Adopt Me aqui do canal. Vamos lá, gente, ó. Enquanto meus amigos vão ficar nesse minigame que é muito top, esse minigame das lagostas, que eu amei, né, caranguejo, né? Amei esse minigame. Enquanto eles fazem isso, eu vou pro servidor de troca e aí, gente, eles vão ficar opinando porque eu vou espelhar minha tela e eles dizem se vale ou não. Ajudem a gente também aí escrevendo se vocês teriam trocado, se vocês acham que vale, se vocês não acham que não vale. Lembrando que o pet custa 490 Robux, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos pro servidor de troca. Deixa eu ver aí, gente! Bora! Uhul! Galera, chegamos no primeiro servidor. Butch, mandou trade. Vamos ver o que ele vai trocar pela nossa tortuga. Dela Isla. Hello! Ah, menininho começando... Ah, hello! Não, hello é o mesmo que hi. Será que ele é a Adele? Hello! It's me! Tô pai! Do you have offer? Não, menininho, não. Ele quer que eu troque os pets, os carros velhos dele. O cara, I'm back. Bibi! Gente, vou pro minigame. Vamos lá, depois eu volto. Gente, Lovely Lily Joy. Mandou trade. Olha, gente, um acholote FR. This? É um lendário FR. É, tô querendo. Mas pro acholote? Eu acho que vou brincar de dele. É. FR, né? É. Só não, né? É bonzinho, não queria. Sim. É, pô, primeira oferta. Vamos ver mais, né? Rejeitei. Vamos ver mais. Ó, Lucas mandou trade. Lucas God. Vamos ver o que é que é Lucas the God. É o Deus. Lucas, o Deus. Que soft. Ele botou um bate de morango, gente. Entra. Ah, ele é soft. Nossa, ele era mil robux, não era? E esse aqui é 490. É 490. Né? É uma ótima oferta, né? Verdade. É. Vamos lá, eu não me interesso. Eu tenho muito bate de morango. Vamos ver mais, gente. Vamos ver mais a oferta. Mas, de novo, ó. Vocês estão vendo, o cara aceitou. Já foram dois lendários. Mas, ou seja, estão ofertando um lendário por esse pet que não é lendário. Ele é o que mesmo, Eric? Ultra raro. Ele é ultra raro, gente. Então, estão ofertando lendários. Inclusive, um lendário de mil robux por essa tartaruga aqui. Vamos ver mais oferta. Se tiver oferta legal, eu posso comprar 3, 4, enfim. Se tem oferta boa, eu troco. Vamos lá. Letícia, já mandou. Não precisei nem parar o vídeo. Ó, uma kitsune de novo. Eita! Dois. Dois eu troco. Olha. Meu Deus. Ela vai ofertar isso tudo mesmo? Ah, eu aceito, gente. Uma kitsune disso? Ok. Eu aceito. Verdade. Verdade. Que lacre. Ah, ela tirou o leão. Não. Tirou o leão. Ah, não. Ah, não, gente. Scammer. Não, 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 gente. Ela tinha colocado o leão. O leão aceitado. Mas não gosta. Não, não dá, né, gente. Muito chato isso. Então, vamos ver mais ofertas por ela. Meu Deus, mais, ó. O pessoal tá mandando muita trade. Miss Cookie. Vamos ver. Ó, gente, a maioria tá mandando... Ó, a maioria é lendário com poção. A maioria. Né? Eu não quero esse pet. Mas, assim, quem tiver muito atrás dele, né? Eu, particularmente, dos pets lendários que vieram, eu não gostei muito desse aqui, não. Prefiro até o espinossauro. Mas, enfim, a gente viu que parecia com isso, Lunar. É. Mas, enfim, gente. Lendário com poção. Letícia mandou de novo. Olha, Letícia foi a que tirou, não foi? Tanta trade, meu Deus. Foi a Scammer. A Scammer, tadinha. Agora ela deixou. Ah, ela tirou. Ah, botou de novo. Colocou as minhas coisas. Colocou, vamos ver. Se ela tirar. Se ela colocar, eu ponho. Não. Ela tirou o burro agora. Eu acho que ia continuar valendo. Ah, não. Eu acho que ia continuar valendo. Não, eu vou recusar, só porque ela foi abusada. Ela... Para, Letícia, de fazer isso, Letícia. Ou você põe os pets e deixa, ou você não troca mais, Letícia. Eu vou botar, ó. Para de tirar os pets, Letícia. Ela sossega, Letícia. É, sossega, Oxi. Tu vai trocar? Se for trocar, eu troco. Aquelas, né? Não, citou. Não, citou. Eita, eita. É, então, mas ela não pode querer tirar o pet, né? Vai, Letícia. Troquei! Gente, dois lendários, né? Com poção, mais um burrinho, né? Gostei muito da troca. Vamos comprar mais um, vai trocar? Vamos lá, gente. Eu vou comprar mais um e a gente vê se a gente consegue mais pet legal. A Callan. O que será que a Callan vai mandar? Vai ofertar pela nossa tortura. Que chique. Será? Vixe! Ah, não. Ah, não. Não é isso que ela vai ofertar, né? Não, a Callan. Vou parar. Já, já. Só isso aí, já. Já foi. Não, eu estou oferecendo mais de um lendário, a Callan. Eu não vou trocar por um patinho desse aí, não. Então, vamos ver mais oferta, né, Juju Maquiori? Cadê tu, Juju? Tu não vai ofertar? Eu vou, só que eu não estou conseguindo nem dar. É, oferta seu javali. Tá forte. Leiver. Leiver, lá. Oxi, o Leiver está trocando com outra pessoa. Esse. Vamos ver o que é esse vai ofertar na nossa tortuga. Colocou um ovo australiano. Eita, o ovo antigo, né? É, mas eu participei dessa atualização, gente. Eu tenho muito desses ovos. Então, assim, para mim não interessa, mas é um ovo lendário, né? Aí vai de vocês, se vocês querem. Mas a gente pode chocar esse ovo aqui e vir um rato grande, gente. Então, tipo... Declinou, né? Declinou. Né? E declinou, olha. Pois eu tenho bastante esse ovo alto, se não me interessava. Vamos trocar, vamos ver mais. Ai, meu Deus. A Leia está trocando com outra pessoa. Gente, o povo fica mandando três já. Ah, agora foi. Vamos ver. O que a Leia vai ofertar na nossa tortuga de la isla? Vamos lá, Leia. Olha o Renan do Natal, gente. Eu acho uma boa oferta. Eu aceitaria. Eu acho que vale. Eu também acho por 490 robôs. Eita. 2019. Troquei. Eita. Olha, gente, já é um pet que saiu do jogo do Natal retrasado, né? Peraí, agora, gente, eu preciso comprar mais uma, né? O povo tá me mandando um trade, pera, povo. Deixa eu pegar e comprar mais uma. Pera, vou comprar. Ai, meu Deus. Gente, a galera quer muito pet. Eu quero. É, o povo gostou bastante. Né? Vamos ver se a gente tem mais oferta. Eita. A Leiaver. A Leiaver não tinha mandado trade pra gente? Sim, eu tinha. Tem, foi a cor, Renan. Ah, um tubarão é. Não sei. Olha, o outro filhote de tubarão também. Meu Deus! Meu Deus! Tudo isso por um pet desse aqui? Hã? Como assim? Oi? Não, não. Tá muito, sério. Assim? Oxi. Vai, vai. Ela quer muito esse pet, meu Deus. Ô, gente, que isso? Meu Deus. Três lendários com poção, mais dois sem poção. Já é cinco lendários. Meu Deus. Ela vai recusar. Leiaver. Leiaver. Aceita. Ela recusou. Ela ficou com brava porque eu não troquei com ela da outra vez. Acho que foi isso. Notch Amber. Vamos ver, Notch Amber. Vamos ver. Ela colocou a vaca, aquela vaquinha das terras altas. Mais o cão terapia, mais esse trequinho aqui. Os dois tem poção. É, não me apetece. Mas bonitinho os pets. Ah, a vaca cabeluda. Tá, vamos ver mais ofertas. A vaca cabeluda. Né? Né, olha. Eu vou ofertar, vou ofertar, vou ofertar. Você tá aqui pra ofertar? Vamos ver o que o pessoal tem pra mais ofertar pra gente. Tem muita gente mandando trade. O vídeo está simplesmente um desbunde. Entendeu? É uma offer atrás da outra, galerinha. Chuva de offer. Chuva de offer, é verdade. Bora lá. A minha amiguinha, a Juju Macchione, mandou trade. Vamos lá. O que a Juju Macchione vai ofertar, gente? A Juju Macchione é essa Juju linda que tá na cal comigo. Ela ficou aqui tentando entrar no server. Nossa. Olha. Isso aqui. Nossa. E isso aqui. Nossa, é uma excelente offer. É, cadê o javali, né? Gente, olha. É uma joaninha dourada FR, mais um ratinho neon, mais um... Juju, eu acho uma excelente troca. Eu vou trocar com você. Filagre. Filagre. Uhul. Boa, Juju. Verdade. Eu ganhei uma joaninha dourada. Yay. Yay. Tô feliz. Só falta o javali, mas tudo bem. É, só falta o javali. É, Juju. Verdade, Eric. O javali. Consegui, consegui a tartaruga. Bom, gente. Boa, Juju. Agora, a gente vai comprar mais uma tartaruga pra gente trocar. Vamos ver. A Lever tá mandando de novo o trade. Essa Lever que fica fazendo flex. Ó, o JJ mandou o trade, galera. Vamos ver, JJ. Você tem um excelente offer, JJ? O tubarãozinho lá de pé, de pata. Mais um ovo perigoso. Não me interessa. É. Ah, obrigada, JJ. Mas não. Quero mais pets. Quero mais offers. Vamos lá. Espina. O que que a Espina vai ofertar? Gente, a Lever tá ofertando pra Juju agora já. Ela tá atrás desse pet. Ela quer esse pet. Juju, mas lembra que ela tinha ofertado bastante coisa antes, hein? Meu Deus. É, né? Ó, uma Coca-Trix Neon FR, gente. Incomum. Lembra ela do... Ah, mais um Levitin. Não, ela tirou a Coca-Trix. Não. Não. Ela colocou o Leavitan e o Urso Coruja Lendário. Dois lendários. Olha, gente, a média é de dois lendários pra cima, viu, que estão ofertando. É. Eu não vou trocar porque eu tenho bastante dinheiro. Estão vendo aqui, dá pra eu comprar os pets, eu não preciso, eu não gosto desse pet de urso. Mas assim, gente, pra quem não tá farmando direito, pra quem não tem, é uma boa offer. São dois lendários. São dois lendários, né? O povo tá... O povo tá tirando os pets, vai, vai, vai. Gente, mas muita oferta, uma atrás da outra. Juju, você trocou o seu? Não. Não, por isso não. Você tá com a sua mãozinha. Você tá com a sua isla na mão. Sim. É, o povo que literalmente ofertou pelo seu, tá ofertando pelo meu agora. As mesmas pessoas, né? Elas querem, né? Sim. Tá, então vamos ver mais ofertas diferentes. Ó, Maca, Maca, Maca. Maca, Maca, é, é. It's time for a... Ah, não, gente, sério que a Maca, Maca vai ofertar... De remer. Ah, Maca, Maca, Maca. É Macaca. Ah, Maca, Maca. Não, Fia. Não, 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 não. Ah, Macaca. É Macaca, é chique. Tá bom, vamos pra mais ofertas. A Espina tá ofertando de novo. O que que a Espina vai ofertar? Não me lembro qual foi a oferta dela, gente. Ah, foi a menina da Coca-Trix. Ah, mas eu não quero usar Coca-Trix, não. Ah, não, só ela, não. Mais de novo, né? Sorry. Sorry, mas não. Thanks, but no thanks. Queremos outros offers. Prefiro o pet solto sem ser a Coca-Trix. É J-U-V, não sei o quê, que mandou trade. O Unicórnio do lado F, só por isso aí nos troca o tom, gente. É. Não, tinha que ser dois. Gente, eu já virei tantas vezes as estrelas que, tipo, não quero. Não, obrigada. Esses pets dourados perderam muito valor. Muito valor, né? Verdade. Mas, de novo, né? Não troquei esse, troquei outros e a gente tá vendo mais oferta. Se você que tá assistindo o vídeo quer o pet, tá querendo muito um unicórnio diamante, tá longe de conseguir, até porque o diamante, o diamante não, desculpa, o dourado, você tem que abrir o ovo dourado e pode ser que nem venha o unicórnio, né? Então, estou vendo aí que vale pela tartaruga. Não é a Amber. De novo a Not Amber. Se ela não é a Amber, quem é ela? Ah, não, a menininha amadou é aquela da vaca cabeluda. Não, não quer. Ó, Pig, Pig Pro. Será que Pig Pro é um porco? Oxi. Ah, não. Ah, não. Oxi, a mesma oferta da Coca-Trix, mais um urso coruja. Não é ruim não, gente, essa oferta não. E não é ruim não, mas eu não quero. Mas não é ruim não. É. Verdade. Vamos ver se alguém mais oferta mais alguma coisa legal. Eu queria pet solto, eu queria lendário solto. Vamos ver se a galera me oferta. O FG vai me ofertar de novo. O que o FG vai adicionar? Ah, não. Ah, não. Tigre. Ah, não. Não, menininho. Vai adicionar o teu tigre, porque ele adiciona um boi também, né? Então. Não, menina, esse tigre nada é a mesma coisa. Não quero tigre. Vamos ver. Trocando tortuga de la isla. Vamos lá, muchachos. Todos. Islaza. Vamos. É Islaza, é porque a minha é especial, o Ollie. Eita. Martinelli. Vamos ver o que é Martinelli pra eu ofertar. Será que é o Marte e a Nelly juntos? Será? Vamos ver a Martinelli. Martinelli. Uma King Bee. Uma King Bee. Vai por mais alguma coisa. Bota mais algo. É, eu queria mais. Ah. Can you add a name? Ele vai recusar, espia. Martinelli. Eita Martinelli. Add, please. Ah, adicionou um gato novo, não. Ah, eu quero um lendário. Se fosse outro lendário, eu trocava até, mas... Eita, minha mãe deram um trade. Aqui, elas estão ficando abusadas, gente. Acho que eu agora só quero dois lendários pra cima. Olha que abuso. Eu vi o pessoal me ofertando, gente. Eu vou aceitar, né? Não, não vou querer mais nada. Abaixo de dois. Então, vamos ver. Não, não é Gatul, o Ibo. Não é Gatul. Olha o Gatul, o Ibo. Tá bom. Ah, minha... Ah, minha mãe deram duas... Dois negocinhos lá. Dragonfly. Libélula. Libélula. É, não deixa de ser dois lendários, né? Mas... Ah, eu acho que não. Parece que você quer os dois lendários, né? Duas libelas pra tataruga dessa. Não, acho que não. Eu quero pelo menos trocar, pelo que eu troquei, né? Essa aqui, sabe? Pelo que eu troquei com você. Tá. Então, vamos ver, né? Vamos ver se a gente tem mais ofertas legais. John Jay, galera. John Jay vai mandar offer. Eita. Vamos lá. Vamos lá, John Jay. John Jay. John Jay. O que que John Jay vai mandar? Será que é isso, né? Será que é japonês? Será que é japonês? Texugo, eu não quero. Pechugo, mais um urso asiático. Não, pai. Eu não quero esses pets. Eu não quero boi, eu não quero boi, eu não quero. Não, eu não quero. Não, não, não. Não, 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 recuei. Não, não. Corre. Corre, Mila. Ai, recusei. Ai. Brittany. Ai. Será que é isso, o Pierce? Eita. 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 O mocho do dragon e o dragão do orado, gente. É uma boa. É uma boa. É uma boa. Não é? É uma boa. Uma boa oferta. Eu gostei, vocês gostaram, eu troco. Eu gostei, Mila. Se você quiser os pets, eu trocavo. É, eu vou trocar, eu achei boa. Você vai conseguir uma lombriga. Vocês não veem, concordam comigo? Que esse pet, essa tortura... Será que ele vai rejeitar esse pobre aí? É Britney. Juro. Vai, Spears. Vai, Britney. É Britney. É Britney. O que é que ela vai recusar? Não, Britney. Britney. Britney Spinner. Britney. Ele falou tão bem de você. Ah, Britney. Ah, tchau, Britney. Tem mais o que fazer. Milo, Milo Pro. Eita. Milo Pro. Milo. Eu sou a Mila Pro. Tô trocando com Milo Pro. Eita. Milo. 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 Milo Pro não foi Pro. Não, eu sou mais Pro foi Pro. Ah, não, gente. Minha versão alta... A Vanilla. Eita, Vanilla. É Vanilca, né? Mas faz conta que ela é de Baunilha. Vai, Baunilha. Duas poções de multa. Perfeito. Mas aqui dá 300 Robux, gente. Mais esse daqui que eu não gosto. Esse selador de tinta eu não gosto. Dá 350 Robux isso aqui. Mas literalmente resolve o que eu recebi, Mila. Não, não vale. A Mickey Mac, vamos Mickey Mac. Gente, é uma offer atrás da outra. Mickey Mac. Vai, Mickey Mac. Watch for it. Eu vou colocar assim. Ela perguntou. It's my dream pet. Two legs. Two legs. Minimum. Dois legs no mínimo. Se quiser isso. Se não quiser também, tchau, Mickey Mac. Eu dizia assim. Um schedule. Um shadow. É, ela vai colocar um melhor Robux. Eu dizia um shadow. Nossa, uma joelinha dourada. R. Eita. Eu falei two. Oxi. Isso é um corde, pia. Oxi. Não, fia. Acho que ela não sabe o que é lendário, não. Acho que ela não sabe o que é lendário. Não, amor. Eu falei two legs. Ela falou, ok, me botou um corde. Não, amor. Não, sorry. Não, sorry. Two legs. Tadinha. É, o dream pet dela, gente. Mas eu tô fazendo vídeo de troca. Meus inscritos, vocês querem ver. Troca boa. Vou ficar trocando por corde. Não, né? Vai, vamos lá. O crômio. A Mickey Mac bombeu de novo, gente. A Mickey Mac. E outra, gente. A gente nunca sabe. Como é que a pessoa tem pé? Olha aí, ela botou dois legs. Olha isso. Eita. Eu troco. Aí, ó. Botou dois legs. Ó, dois legs bom, tá vendo? A pessoa tem esses servers assim, ó. É tudo... Troquei. Uhul. Boa. Uma fênix e mais um unicórnio dourado. É meu, eu vou comprar mais uma? Não, não vou. Galera, mostrei pra vocês mais ou menos o que o pet tá valendo. Na minha opinião, vale no mínimo dois lendários bonzinhos, né? Não façam troca que não seja por menos de dois lendários. A menininha ficou feliz ali com o pet dela. Tá valendo isso mesmo ou mais. Vocês viram as quatro trocas que eu fiz? Deixa o like de vocês, se inscreve no canal se vocês gostam de Adoption, se vocês gostam de Roblox. Sábado ou domingo tem sempre live de jogos aleatórios. Sábado tem live de Pet Simulator. Vejo vocês no próximo vídeo, gente. Muito obrigada ao Eric, ao Coelho, à Juju Macchione e à nossa amiga Olho, lá de Portugal. Beijo, gente. Beijo. Tocam mi ovo. É. Tocam mi ovo. 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 Tocam mi ovo.